Então, com o aval do mestre, o Mesa Redonda promoveu um encontro de plaques, Vampeta e Alex. Vamos ver. Fala maior de todos! Marcos e André! Que o homem aqui, meu irmão, ídolo do Curitiba, ídolo no Cruzeiro, ídolo na Turquia, seleção brasileira, só não deu pra ser ídolo no Flamengo, que nem eu também não fui, né? O cara lá no Flamengo quer me matar, finge que paga, finge que joga. A vida é isso aqui, Alex. Você acha que a resenha entre nós dois, a gente já se enfrentou várias vezes, jogamos do lado e contra. Você acha que eu vou ler isso aqui, galera? Aí, Gazeta, o papo aqui é reto. Então, eu vou te fazer algumas perguntas aí. Tá valendo, eu decorei um pouquinho, né? Bora! Vamos lá, Curitiba ou Palmeiras, ali no coração? Não, eu sou Curitiba, né? É óbvio que eu tenho um carinho enorme pelo Palmeiras, mas eu cresci no Curitiba, era torcedor de arquibancada. E eu só chego no Palmeiras através do Curitiba. E qual foi o time que você, mais uma coisa, o melhor time que você jogou, você falou assim, aqui é o tal conjunto ideal. Eu tenho três times que me marcaram muito. É o Palmeiras de 99, o Cruzeiro de 2003, e o Fenerbahçe do Zico, que foi para, foi quartas de final da Champions. E na nossa seleção, aquele time da Copa América era... De 99, poderia ser o time da Copa do Mundo de 99, né? Era um timaço. Hoje a seleção, essa seleção, o que você acha? Então, dentro dessas mudanças todas que o futebol foi tendo, acho que o Brasil tem um bom time. Poderia jogar de uma maneira diferente? Talvez, poderia. Mas a seleção é aquilo, o treinador escolhe lá os que ele gosta. É, não é nem mais hoje quem é os melhores. Ele monta o esquema dele de acordo com... Para mim, para mim, seleção é o seguinte, nunca foram os melhores. Foram os preferidos do treinador. Olha, eu lembro, eu lembro, eu lembro, o Alex vai lembrar bem aqui da seleção, nós estávamos para enfrentar a Argentina, e você vê como era a discussão para querer jogar. Eu lembro do Luxemburgo na apresentação, e tinha uns caras que vêm da Europa, atravessavam o Atlântico, e não queria ficar no banco da seleção, você lembra? Sim. Na reunião, o Luxemburgo perguntou, quem quer falar alguma coisa depois da reunião? Quando eu quero falar, eu quero falar que o Alex é titular do Palmeiras, o Marques e o Guilherme é titular do Atlético Mineiro, eu sou titular do Corinthians, o Ronaldinho Gaúcho é titular do Grêmio, esse negócio de cara que vem da Europa não querer ficar no banco, está errado, os caras da Europa ficam... Ficam p*** comigo, e o Vanderlei botou eu e o Alex para jogar. Tem que jogar quem está melhor. E aí o Alex fez o gol contra a Argentina, eu fiz dois, e outra passagem também na Copa América, e o Rivaldo vinha do Barcelona, melhor do mundo, melhor do mundo, o Alex entrou, arrebentou com o jogo, o Vanderlei foi no quarto do Rivaldo, e falou, para aí, estou pensando em... Não dá para tirar ele. Estou pensando em te tirar ele, porque o Alex está voando, o Rivaldo falou, se me tirar eu vou embora. Pensando bem, eu acho que você tem que melhorar, e vamos ver como é que vai agitar a seleção. E o que você acha dos treinadores estrangeiros que estão chegando aí, o São Paolo, o Jesus? Cara, para mim, treinador é treinador. Para mim, eu fico olhando... Se não tiver, eu também penso mesmo, se não tiver um jogador de qualidade, ele não vai conseguir fazer nada. Para mim, treinador é treinador, pouco importa se ele nasceu em Portugal como o Jesus, o São Paolo na Argentina, já veio o Gareca aqui da Argentina, já vieram outros, uns fizeram sucesso, outros não fizeram, mas aqui a gente tem bons treinadores. Porque faltou para o Palmeiras ganhar o Mundial lá, aquele Mundial. Cara, a gente podia jogar até hoje, porque teve um gol comigo mal anulado, poderia ter sido o gol do título, eu tive uma outra chance que o goleiro pegou bem, o Zéas teve a chance dele, a Asprila teve a chance dele, os caras atacaram, a gente uma vez. Com o meu moço, cai lá, com o meu moço. O que representa isso aqui para você? Você foi campeão da Libertadores, do Palmeiras, o único título que o Palmeiras tem de Libertadores. É, esse é o maior título, que eu consegui vencer, participar, até porque, o de vocês era um timaço, um timaço, se vocês passassem pela gente, provavelmente seriam os campeões. O que foi o Malmeia que você viu jogar? Eu vi vários, mas eu... Você espelhou em quem? Mas eu... Eu quero ser... Eu falava que eu queria... Eu, na verdade, criança, eu tinha dois. Eu olhava o Zico, mas eu achava muito grande, porque se eu jogar 1% desse cara, tá bom, mas um cara que eu olhei bastante foi o Pito. Eu, mais velho, eu ficava muito de querer ser o Djalma. Você queria fazer tudo que o Djalma faz? Não. Só ali dentro? Não, não. Só dentro. Só dentro? Fora eu não teria saúde, pra sustentar. Então, pra encerrar nosso bate-papo aqui, encontro de craque, craque é ele aqui, meu Deus do céu, só que ainda não dei nenhum carrinho. Vou dar aqui pra você passar a mão. Obrigado aí, tá vendo? Olha como é gostoso pegar a taça da Libertadores. Malcorita já tinha... Esse aí é o Marcão que me deu. O Marcão, né? O Marcão que me deu. Mas aí ele te falhou também no Mundial. Ele não te deu no Mundial. Ele vai ver a bola só pra você colocar na cabeça dele mais uma dessas. E deixa eu te falar, Alex, quem vai ser campeão brasileiro e quem é o melhor jogador no Brasil na atualidade? Pra mim, o Everton do Grêmio, o Cebolinha. E se não mudar nada, que difícil de a gente imaginar, até porque tem o retorno todo, eu acredito que o campeão brasileiro seja o Flamengo. Obrigado aí, o encontro de craques, eu, meu parceiro aqui, Geleia, Alex. Tamo junto aí, valeu. Obrigado mesmo, irmão. Deus abençoe. E vocês são loucos e tá botando esses atletas aí pra comandar, hein? Eu não faria isso. Eu não faria isso.